Mais um vídeo aqui de Ubatuba, no local exato onde passa o trópico de Capricórnio. Aqui a nossa linha imaginária se materializa e vai seguindo nesta direção. Essa é a Serra do Mar. A gente cruza com ele também lá na rodovia dos Trabalhadores e em outros lugares também. Mas, teoricamente, é o local onde começa o verão. O verão começa aqui. Inclusive é um dos lemas da cidade. Próximo é o centro, pista de basquete, pista de skate. Aqui é a Rosa dos Ventos, com a indicação da linha do trópico de Capricórnio. Ali o posto de um helicóptero. Valeu!